Salve, salve, viratão! Sejam todos bem-vindos à balada do Doel 2014! Muito prazer, galera! DJ Nildo com vocês! Música Para tudo, para tudo, de chegou o grande momento Quero ver todas as mulheres no mesmo movimento Descendo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo Descendo ao mesmo tempo, no meu mesmo movimento Descendo ao mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo Quero ver todas as mulheres descendo ao mesmo tempo No mesmo movimento, descendo ao mesmo tempo No mesmo movimento, no seu novo aquecimento No seu novo aquecimento No mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo No mesmo tempo, descendo ao mesmo tempo I don't care I love it Muito louco Traz a minha taça, escuta o meu som Pra comemorar eu vou fazer chover chandão Hoje a noite é nossa e eu tô fazendo a ronda Mulheres, fiquem rico, tá tudo na minha conta Então, traz a minha taça, escuta o meu som Pra comemorar eu vou fazer chover chandão Hoje a noite é nossa e eu tô fazendo a ronda Hoje a noite é nossa e nós tá tirando onda Mulheres, fiquem rico, tá tudo na minha conta Tô planejando ficar rico esse ano Vou comprar ação no banco pra minha vida melhorar Chama os irmãos que é especialista no assunto Já que é trabalho em truco, quero ver quem vai fechar Tira a minha história E Fernando de Noronha, só me encerra a sua gatora Espera o tempo passar, vira empresário De um MC que é top, comprar uma cobertura E um iate em Guarujá Tô marolando, tipo ostentação de chance Eu queria uma onete Logo tive a coleção, pedi adeus Só pra ser bem sucedido Logo fui correspondido E hoje eu que sou chafão Traz a minha taça, escuta o meu som Pra comemorar eu vou fazer chover chandão Hoje a noite é nossa e eu tô fazendo a ronda Mulheres, fiquem rico, tá tudo na minha conta Então, traz a minha taça, escuta o meu som Pra comemorar eu vou fazer chover chandão Hoje a noite é nota e nós tá tirando onda Mulheres, fiquem rico, tá tudo na minha conta É desse jeito, tá ligado? Só, só, só Muito obrigado 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 We're burning up A CIDADE NO BRASIL Música